Desilusão Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo o mundo, não quero mais andar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Não importa mais, eu vou com solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Desilusão, decepção, coração partido Lágrima que cai, uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir de um mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo o mundo, não quero mais andar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Não importa mais, eu vou com solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção Não importa mais, eu vou com solidão Vou sumir daqui Música Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você que quer carente Te usa e te devolta o seu titular Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem vir de forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você que quer carente Te usa e te devolta o seu titular Seria o jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem vir de forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Sem maquiagem Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus Que se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que todas vocês sejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite frio Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Tô com saudade de você Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Do que que eu mais amava Pra lhe dar atenção Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Do que que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei-me na sua ordem Nome dourado De um vidro de gado Que eu sempre amei Deixei-me um cavalo De nome trovão Me desfora meu laço Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se poupa viver desse jeito Não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se poupa viver desse jeito Não aceito não Estadão e da fazenda Maldão do viola Meu pai de escola E meus amigos vaqueiros Saudade da milhão Dizem-me um cavalo E do bocigano Que falta ainda Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se poupa viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se poupa viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Tinha o coração Eu acho que não Troquei tudo o que amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome dourado E um pedido de gato Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome tromão Me esporam No laço Meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se poupa viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se poupa viver desse jeito Eu não aceito não Saudadei da fazenda Maldão de viola No par de escola Os amigos Vaqueiro Saudadei da minha Antiga viola E do bocicilano Que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Tinha o coração Eu acho que não Troquei tudo o que amava Pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se poupa viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Eu sei que você fala por ali que não Juro que é de pedra no seu coração Mas a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Na cama rodada, a roupa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha eu caí na madrugada E eu vi que tava errada E está desesperada Tá louco pra me encontrar Entra, bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por ali que não E juro que é de pedra no seu coração E mais a madrugada vem me procurar Era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Na cama rodada, a roupa pela casa Cheiro de amor no seu coração Cheiro de amor no ar Olha eu caí na madrugada E eu vi que tava errada E está desesperada Tá louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Louco pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Louco pra me encontrar Música Amor que teme que eu estou ficando E o coitado não becer Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente fica na cama Eu me vim, que parece que eu me vim Quando a gente faz amor E na hora que você tava chupadinha Eu dei uma chupadinha Você arrepio Eu vou deixar você embora Mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você vim Eu vou deixar você embora Mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você vim Faz muito tempo que eu estou ficando E o coitado não becer Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente fica na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você tava chupadinha Eu dei uma chupadinha Você arrepio Eu vou deixar você embora Mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas caminha, marca no seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Vai saber que você tem outro Vai saber que sua banda Agora o seu namorado Você tem outro Vai saber que você tem outro Fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Pensei no escassez homem, se eu te ver de longe Vira cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Vou conseguir dormir, vamos fazer assim Melhor não te procurar, porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Pensei no escassez homem, se eu te ver de longe Vira cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Vou conseguir dormir, vamos fazer assim Melhor não te procurar, porque eu morro de medo Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você No começo era esta ilusão fantasia Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Por me entregar a você Sei que hoje eu sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Simbora no seu céu No começo era esta ilusão fantasia Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Com uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus Por me entregar a você Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Seu amor é meu 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 Seu amor é meu